Provavelmente você conhece a Amazon e até já comprou na Amazon, mas você não sabe o quão grande ela é e que é considerada uma das maiores empresas já criadas em toda a história do mundo. Então vem conhecer a Amazon que eu vou te contar um pouquinho de como que ela é. A Amazon foi fundada em 1994 pelo Jeff Bezos e ele criou pensando que o World Wide Web estava começando naquela época, que era a internet, seria muito promissor. Então ele criou com base nisso. Ela foi criada em Seattle, que por causa das baixas taxas tributárias, muitas outras grandes empresas da tecnologia foram criadas também em Seattle pela mesma razão. Algumas delas são Microsoft, Google, Starbucks, Facebook, agora é meta. E como é que isso começou? Ele saiu da empresa e contratou um funcionário para ajudar ele a programar. Com isso, os primeiros anos não foram nada fácil, eram só ele, o funcionário e a mulher dele. Eles comemoravam cada venda que eles faziam e a dificuldade que era de acontecer. Eu separei alguns números da Amazon, vocês entenderam mesmo como é que ela está hoje. A Amazon vale hoje 1.7 trilhão de dólares. Ela tem uma receita de 457,9 bilhões de dólares por ano. E um EBITDA, que é o lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, 64 bilhões de dólares. E esses números mostram o porquê da Amazon ser tão grande. Desde que ela abriu seu capital na bolsa, desde que ela fez o IPO dela, ela já cresceu mais de 204 mil por cento. Mas engana-se quem acha que a Amazon é só uma loja, só um mercado. Na verdade, a Amazon é muito maior que isso. Já a primeira aquisição da Amazon, em 1998, a Amazon vem comprando muitas empresas, líderes de vários setores, que você nem imagina que a Amazon é dona. Tá, mas por que a Amazon fica comprando empresas em vez de investir nela mesma para crescer em usuários e em consumidores? Na verdade, é porque para a Amazon crescer, ela já tem muitos consumidores. Ela continua crescendo sim, mas é algo muito grande. E ela prefere também estar em outros setores e ser a maior em outros setores também. Tá, tá bom. Mas por que a Amazon não cria as empresas em vez de comprá-las? Na verdade, é porque, vamos pensar, quando você cria uma empresa nova em um novo setor, você não conhece desse setor. Então vai ser muito mais difícil para você, porque você vai ter que errar tudo o que eles já erraram, vai ter que gastar todo o dinheiro que eles já gastaram. Então para você economizar todo esse caminho, todo esse tempo, você compra essa empresa e já integra ela com a sua empresa, que ela já cometou todos os erros que você não precisa cometer, já gastou todo o dinheiro em erros que você não vai precisar gastar. Então ele compra essa empresa, integra ela à sua base. E além disso, o processo ecossistema da Amazon de integrar empresas tem sido muito, muito bem sucedido. Então por isso eles continuam comprando empresas, líderes de vários mercados, para integrar no ecossistema deles. Pô cara, vou parar aqui rapidinho. Deixa o like aqui, cara. Escreve no canal, você me ajuda demais nesse meu projeto. Eu estou aqui para te ajudar. De coração, eu estou aqui para fazer você melhorar na sua vida, para você evoluir financeiramente, para você evoluir financeiramente, intelectualmente e profissionalmente. Então pô, me ajuda aqui, se inscreve no canal, me dá esse presente aqui, eu agradeço demais a todo mundo que faz isso. Mas voltando, a Amazon é uma das poucas empresas no mundo que consegue fazer isso. Se nós vamos falar de outros setores, ainda que ela já atua principalmente, a gente tem o setor de streaming, que tem o Prime Video, que é um dos maiores do mundo. Também temos um que poucas pessoas sabem, que é o setor de streaming de jogos. A Amazon é dona da maior plataforma de streaming de jogos do mundo, que é a Twitch. E até mesmo, que poucas pessoas sabem, ela está no topo de mercados também. É a dona da Whole Foods, que lá fora é muito grande e está no topo do ranking de mercados. Mas um ponto interessante, poucas pessoas sabem, olhando essa parte, as pessoas acham que a maior compra delas foi a no digital. Até porque a Amazon, ela é no digital. Mas na verdade, duas das maiores aquisições da Amazon foi a Whole Foods e a MGM Studios, que ambas são focadas e bem avaliadas em ativos físicos. E a Amazon, ela vem crescendo cada vez mais, vem ganhando cada vez mais mercado em vários setores. O que você acha da Amazon? Me comenta aqui se já comprou na Amazon, se já conhecia a história da Amazon. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, uma curiosidade legal da Amazon. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!